Aê, esse daí é o canal hit dos fluxos, o canal número um do Mandelão Esse é o salatinho, caralho, só lança as balas Pega esse beguês, hein, também, a guiação vai começar, hein Prende, 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 prende minha piroca fazendo nele de alicate Prende, prende minha piroca fazendo nele de alicate Cai, cabuceta, cabuceta na boca, do pão com o do 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 Sabe que a sorte é tua, roubo, me botar na tua xereca Põe porra na tua, põe porra na tua xereca Põe porra na tua, põe porra na tua, põe porra na tua Põe porra na tua, põe porra na tua, põe porra na tua, põe porra na tua Olha o movimento que ela faz, é tipo um arquiflade Olha o movimento que ela faz, é tipo um arquiflade Ela vai abrindo e fechando as pernas Enquanto o meu pau penetra Ela vai abrindo e fechando as pernas Olha o movimento que ela faz, é tipo um arquiflade Ela vai abrindo e fechando as pernas Enquanto o meu pau penetra Sai, cabusai, 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 cabusai Cai, cabuseta, cabuseta, cai, cabuseta Cai, cabuseta, cai, cabuseta, cai, cabuseta, cai, cabuseta, cai, cabuseta, todo bom com a montante Cadê que você tá? Mulher! Cadê que você vai, vai, vai! Cadê que você tá? Cadê que você tá? Cadê que você tá?